Sim, a IPO é uma alternativa e provavelmente está nos planos da companhia. A gente gosta, curte a ideia de fazer com que a companhia seja transparente, seja pública, porque estamos em serviços financeiros e acreditamos que em serviços financeiros a transparência é boa, cria uma série de governança que acreditamos que gera valor e permite, entre outras coisas, reduzir o custo de funding, dar mais flexibilidade para o crescimento. Hoje, na verdade, é que cada vez tem mais fundos de private equity querendo investir em empresas e que fiquem quase que indefinidamente em privado. E então, o que permite hoje, se levantam cheques, se você pensa recentemente em um número, levanta uma rodada de 180 milhões de dólares com 10 cents. Então, precisa fazer uma IPO? Na verdade é que não precisa. Mas ainda é quando você pode fazer liquidez dentro dessas próprias rodadas. Então, não é um imperativo como era faz 10 anos. Se você pensa faz quando surgiram os Apple e Google e companhia, para eles era um imperativo, porque não tinha private equity investindo um bilhão de dólares. Agora tem private equity investindo um bilhão de dólares. Então, reduz a tensão de ter uma pressão para fazer isso. O IPO das empresas tem que acontecer quando a taxa de crescimento comece a reduzir. Crescendo quatro, cinco vezes agora não faz nenhum sentido fazer um IPO. O IPO das empresas tem que concurrentiam se dividir,